E aí galera, mais um vídeo no canal, bora pra Bertioga, os motocas aí Bora lá tomar um café Tem até tralf no rolê Bora acelerar Esperando o cara que passar Bora, bora, bora Que Deus nos proteja Isso aí galera, bora pra Bertioga, pra ponte do açaí Ponte do açaí é top, é o ponte das motocas Rogério aí atende a gente super bem aí, o Feras do Rolê E é isso aí galera Bora que bora Não, ele falou pro sítio, trabalhar Nem sei quem eu achatou 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí galera, estamos aqui saindo da balsa de Vertioga, desvindo do comando, todo mundo, porque a situação tá um pouco. Ai gente, eu odeio balsa. E essa balsa dá uma volta misericórdia. Ai meu Deus. Olha ela com balança, misericórdia. Não gostei. E aí, quase... 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 Soi, galera.